Música Ora sejam muito bem vindos para mais um episódio de Batman Arkham City Se bem se lembram, tínhamos ficado aqui a rastrear o Victor Zaz E estamos exatamente no mesmo sítio E vamos procurar onde é que este caramelo anda Música 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 Eu não consigo encontrar-me. Por favor. Eu não vejo nenhum outro aqui. Vem! Batman! É o Batman! Vem! Há um futebol que está subindo! Me perto. Vamos assinar! Vamos assinar! Não senta-me! Tu vai acabar! Para que você fique ali! Há um cinturão que está lá! Isto é o que eu vou parar! Apenas as coisas que ele tem lá na sua torre, então você tem que mudar. Tenho uma câmera fora, Insecto. Encontro o meu telefone, Batman. Pronto, temos de encontrar novamente o telefone do gajo. Vamos fazer o nosso rastreamento. Cá está. E vamos acelerar o passe. Exatamente. É assim que a gente quer. Vamos lá. 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 Estou no caminho. Correto. Falta qualquer coisa como 1 minuto e 10. Exato! Olhe... Onde é que está a tocar? Está a tocar aqui. Vou usar aquela arma das câmeras. Estragar as câmeras. É difícil sair naquela. Vou talvez cagar no assunto e vamos atender o telefone que é o que lhe interessa. Vamos rastrear novamente os ajos. Ele tinha dois olhos, claro, aquele pequeno acidente que ainda não aconteceu. E o Pinguim que... Que sacou minha era... O que lhe dá a voz? Eu me senti bem. E depois ele começou a rir. Ele saiu de fogo e colocou suas cartas na mesa. Carta por carta o meu coração caiu. Um 3, um 4, um 5, um 6, um 7. Um 6, um 5, um 7. Um 6, um 5, um 7. Um 6, um 8. Um 7. Aqui uma chamada, sinal perdido. Foi por pouco que não o apanhei. Poderá ser para a próxima. Olha, vou já afirmar os gachos. Timba! São mais que as mães e é disso que eu gosto. E vocês também. Batman em ação, afirmar tudo e todos. Você deveria correr, Batman. Esse não vai ser longa. Eu vou te chamar de batalha. Vou te dar uma chapada no bate. Pum! Há Van Damme na boca. Vão lá, bluche. Vamos entregar aquela câmara. Nós perdemos a câmara em Sector 2. Você ainda está tentando sair. Você não pode correr. Eu vou te encontrar. É o Batman. É o Batman. É o Batman. É ele. Muita-os! Você vai morrer hoje. Começou! O que é que você faz? Basta ter uma camara aqui. Parece-se pincel. Câmara em Sector 2. Eu estou aqui para fazer coisas mais importantes. Então, a última vez que eu vi o Batman, ele pegou uma das minhas cenas, pegou o meu braço e me enviou a Blackgate. Onde está o botão? Quem sabe? O Batman veio aqui e me deram as minhas assas. Não tem jeito, cara. O Two-Face deixou ele. É um trecho. O boss tem um plano. O que é o plano de ter o Batman que o derrubar na sala e deixá-lo pegando no tanque de ácido? Deve ter sido. Olha, nós só precisamos de sentar tranquilo. Não, você vai morrer hoje, Batman! Você vai morrer hoje, Batman! Sai daqui! Isso vai ser fácil, Batman! Ah, acertaste! Isso vai ser fácil, Batman! O que do diabo? Não, não. Isso não vai levar tanto. Não. Não vou! Vou te matar! Neste regime vai ser muito difícil, Batman! Mas estamos a conseguir. Vem mais um celo. Não querias mais nada. Eras o ultimo que te levadei na boca. Quase que morri aqui. Foi mesmo muito dificil. Quase que morri aqui. 30 dias em setembro, dezembro, dezembro e dezembro. Todos os restos têm 31 dias. Apenas em setembro, em setembro. O que criamos? O que é? O Homem-Calendário? Você vai estar com a sua família e gostar da temporada? Ou você vai estar em frente de mim? No dia de Navarro, o cara do mar vem. Um ex-verso que marca o lugar. O que queres? O que queres de Navarro, Batman? Apenas em um carro? Você pode sentar com a sua família e gostar da temporada? Ou você vai estar em frente de mim? Apenas em setembro, dezembro, dezembro e dezembro. Todos os restos têm 31 dias. Exceto a februari. O que tem 28 dias de maitá ou dezembro. Mas na minha viajão, 29 anos de maitá. Será que este pode fazer uma coisa aqui? Nada! Faz nada! Caixas fusíveis quando tem fusíveis blblbl Não, o brano também não passa. Pai, estava-se mesmo a ver. O que é isto? O projétil? Será que passa? 30 dias, em setembro, em abril, junho e novembro. O projétil? Não é por aqui que nós temos de ir. Está-se mesmo a ver. Onde é que fomos parar? Onde é que fomos parar? Estamos outra vez no meio da rua? Vou talvez ver... Cá para cima... É que se está bem. Talvez ele tenha algo a ver com essas coisas grandes. Onde é que há? Onde é que há? Onde há? Onde há? Eu vou mandar uma cena ao helicóptero. Onde há? Onde há? Onde há? Ixi, já vai uma olhada. Zero visual no target. Eu repito, nós perdemos o sítio do batalho. Nós temos a palavra. Nós mudamos para a corte e pegamos qualquer pessoa que não sabe onde está. Vamos abrir esta porta. Vamos entrar por aqui. Oh, não! Onde eles foram? Poderia ser que enquanto você estava fora fazendo o que você faz, eu, o Riddler, entrou e pegou todos esses pobres, estúpidos fãs? Onde eles foram? O que é que é o número? O que é que é o número? O que é que sou? O que é? O que é? Nem ouvi. Sou um instrumento cuja música sempre vem do coração. O que sou eu? Boa pergunta. És um parvalhão? É isso. Oh, não acredito que estou te cumprindo de repente. Muito bem, muito bem, muito bem Eu preciso resolver o riddle antes de eu sair Oh, isso é embaraçante! Eu sou um instrumento? Eu tenho algo a ver com o coração? O único instrumento que eu estou a ver é aqui, não é? É o piano Mas o que é que isso tem aí com o coração? Nada! Ok... Eu sou uma coisa que puxa o sangue Eu sou um instrumento que soa como eu Me acolhendo? Ok, sim, já percebi Ok, sim, já percebi Mas tipo... Belhote Eu não estou a ver onde é que está tipo... O que tu estás me a pedir? Como eu disse Estou na frente do quarto... Estou coberto em picos Como uma porta... Eu tenho dicas Ok... Vamos fazer assegurar este. Apanhamos aqui o troféu. Mas... É isto, man? Oh, eu não acredito que vou te encontrar tão pronto. Não, man. Eu estou no sítio certo. Não estou a perceber a cena. Ah, espera. Oh, isto é engraçado. Eu sou um instrumento? Eu tenho algo a ver com o coração? O que diabos? Eu não vejo nada, nada, nada. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Não vejo nada. Eu não vejo nada. Ok. Não estou mesmo a ver, oh... Oh, enigma. Não estou mesmo a ver o que é que tu queres de mim. Estou na parte da sala. Estou coberto em pibes. Como uma porta, eu tenho leis. Por favor. Ok. Como uma porta, eu tenho teclas. Está, eu sei. Está no sítio certo, meu. A questão está. Como é que eu uso isto? O que é isto? Oh, eu não acredito que eu te encontrei tão pronto. No sítio, no sítio, no sítio, no sítio. Solve o suficiente das minhas conundrums de cuidadosamente construídas e vou te dizer onde os restos dos meus hostages estão. O primeiro é na sala de tribunais. Eu sugiro que você se acelerar. Ele já foi sentenciado. Estou pronto. Ok, enigma. Temos de ir para o tribunal. Ok, vamos para o tribunal. Tu que sabes. E vamos ao mesmo tempo ir para o tribunal então. Tem que a porta não abre. Um deles está arrangando um pequeno comitinho para você fora. Vê? Eu te disse! O Batman está aqui! Não entendi. Como você sabe? Isso não é importante. Matá-lo! Sem problema. Tu não vais matar nada. O que eu vou te dar nessa boca? Está para melhorar. O que é vamos melhorar? Ok, parece-me bem. Melhorado. Eu sei que você veio para mim. Por favor! Não me pegue! Vou te dizer o que você quer saber! Foi um prazer. Para o tribunal. Para o tribunal. Era algo justo para aqui. Digo eu. Deixa-me só ver onde é que é o tribunal. Estou na direção correta. Estou na direção correta. Estou na direção correta. Ainda não entende. Por que é esse cara aqui? Eu disse-te que o Tuface quer que nos guarde a ele. E... Pare de que dê-la, cara! Você falou com o Tuface? Em que é? Isso não importa nada! O que você precisa saber é que ele quer que este chão lhe guarde a ele. Rua! Espírito! Você vai morrer amanhã, Batman! Você vai morrer amanhã! Oh! Trau! Batman! Por favor, por aqui! Eu não queria fazer isso, mas ele me fez! Ele tinha meu amigo... Ele pegou um pedaço na sua perna. Isso significa que é toda a minha culpa, mas... Ele estava a matar-o. Onde ele está? Ele é louco. Ele me disse para tirar todos da igreja. Ele disse que todos iriam morrer se eu não fiz. Eu estava com medo. Ele continuou a culpar-te. Você está seguro agora. Ele me disse para te dizer algo. Ele estava muito, muito específico. São apenas alguns números. 275-325-325 O que será será? Eu não tenho ideia o que eles significam. Eles sonham como uma frequência de radio. Vamos lá ver se consigo... Continua a observar o assunto. Ok... Ok... Não há aqui nenhum sinal. Descodificar este sinal. Não é? Também não é? Deixe-me perguntar-te. Isso parece ser um anárquico. Na minha opinião, e eu estresse... Então ele disse 275, não é? 2... 6... 7... 2... 7... 5... 3... Mais ou menos aqui. 2... 7... 5... 3... 2... 5... 3... 5... 3... 5... 2... É o mesmo aqui próximo. Vamos tentar ao contrário. 3, 2, 5. E 2, 7, 5. Pode ser que assim já. 7, 5. 8, 6, 5. Estou próximo. Isto é muito difícil. Aqui não há nada. Tem de ser mesmo uma notável. Assim e assim. Exato. Finalmente. Eu suponho que eu deveria cumprir a minha parte do acordo. Um riddle para um bat. Consegui. Você conseguiu? Você descobri o que as números significam? Sim. É apenas um dos jogos do Riddler. Ele te deu algo, certo? Sim. É apenas uma caixa. Eu não sei o que faz. Eu vou descobrir. Você deveria voltar para a igreja. Você estará seguro lá. Eu não sei. É muito interessante. Vamos então ficar por aqui para o episódio de hoje. Espero que tenham curtido este episódio do Batman. Vamos ficar com mais enigmas para o próximo episódio. Não se esqueçam também que vamos à procura de Vitor Azazes. Ainda não o apanhámos. E já sabem. Próximas sexta-feira. Oito da noite. Aqui no canal do costume. Não se esqueçam de deixar o likezinho da praxe. O likezinho do costume. Com a subscrição do canal. Partilhem estes vídeos nas vossas redes sociais. E não se esqueçam também de deixar os comentários. Que serão respondidos assim que possível. O mais brevemente possível. Terei todo o prazer em vos responder. Pessoal. Até para a semana. Fui. Fui.